Saudações, Delicies! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso, Cano Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje é a Alânios das franquias milionárias aqui. Exatamente, rapaz. Alânios, produtor de franquias comigo hoje, porque nós temos que falar novamente de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Sim, a Warner Bros. Discovery está sabendo ganhar dinheiro com esse negócio, porque eles anunciaram mais um joguinho de Mortal Kombat aí pra gente. Só que, mais uma vez, não é bem o que a gente imagina, não é bem o que a gente espera, não é bem o que a gente quer. E a gente vai conversar sobre isso aqui um pouquinho, a gente vai mostrar pra vocês que jogo é esse e discorrer um pouco sobre o que é o Warner Games, né? O Warner Bros. Discovery, na verdade, que não é o Warner Games mais, está fazendo com o Mortal Kombat e o que isso pode dizer aí pra gente no futuro. Então, se você está curioso, deixa um likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados como é que é o procedimento aí? Nos ajudem a chegar lá nos 100 mil inscritos. E também fiquem ligados no nosso site, cameloa.net, para notícias, análise de games e críticas de filmes também. Vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar minha tela aqui, pra essa galera começar a ver o que que tá rolando. Primeiro de tudo, nós estamos aqui no Twitter do Dominica Chanchola, como vocês conhecem muito bem aí. É o cara responsável ali pelas histórias, os roteiros e tudo mais do Mortal Kombat, né? Mortal Kombat 10, 11 e tudo mais, nós entendemos muito bem que o negócio é meio zoado. E o cara faz um trabalho meio, umas pontas soltas ali, uns buracos no roteiro, mas tudo bem. Ele veio aqui no Twitter e compartilhou com a gente essa imagem aqui de um VS System, né? Um card game, né? Um jogo de cartas do nosso querido Mortal Kombat. E aí ele só disse aqui o seguinte, trocar cartas, trading cards na verdade, né? Sign me up, inscreva-me. E aí ele colocou um link pra nós, do Business Wire, com detalhes acerca dessa notícia. Aí, ó, eu separei aqui pra gente poder dar uma conferidinha. Até baixar um pouquinho aqui, ó. Na verdade, aqui no início tá dizendo, Upper Deck e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products adiciona cartas colecionáveis e colecionáveis de Mortal Kombat 11, no caso, né? Tanto é que a imagenzinha aqui que tá na frente é do Mortal Kombat 11. Bora dar uma conferida nessa notícia aqui pra poder ver do que que se trata. Antes de mais nada, deixa eu só trocar minha câmera de lugar, pra eu não ficar em cima do texto. Vou ficar em cima do Alanis, que delícia. Oi. E aí, ó, vamos lá, Alanis. Vamos conferir isso daqui pra gente depois comentar um pouquinho a respeito sobre essas paradas aqui acerca da franquia. A Upper Deck, líder mundial em entretenimento e colecionáveis esportivos, e a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products adicionaram hoje outra franquia amada na sua coleção de cartas colecionáveis e jogos de cartas colecionáveis. Não reparem as traduções ao pedaleta em alguns pontos. Aproveitando sua experiência na criação de itens colecionáveis para propriedades de videogame, a Upper Deck agora oferece cartas baseadas nos personagens icônicos de Mortal Kombat 11, o mais recente título da renomada franquia da Warner Bros. Games e NetherRealm Studios. Lançado no início de 2023, quer dizer, vai ser lançado na verdade, né? Porque aqui não foi lançado, no 2023 não chegou. Esta nova coleção trará Scorpion, Sub-Zero e muito mais para popular VS Family do sistema 2PCG, que é Two Player Card Game, né? É um tipo de jogo que pode ser jogado em dois jogadores, mas pode ser jogado de outras formas também, personalizado se você quiser. Os jogadores encontrarão cartas com elementos icônicos da série trazidos à vida de novas maneiras. Por meio deste jogo de cartas, o novo conjunto de 200 cartas apresenta cenas e momentos tirados diretamente do Mortal Kombat 11 e é totalmente compatível com o tipo versus, que eles estão dizendo aqui, desse sistema 2PCG. Dez novos personagens principais, como as lendas dos videogames Raiden e Liu Kang, estão incluídos junto com mais de 30 personagens coadjuvantes. Os heróis justos de Earthrealm e os conquistadores de Netherrealm, eu acho que eles quiseram dizer Outworld, porque não tem nenhum conquistador em Netherrealm não, mas tudo bem. Se enfrentarão enquanto os jogadores tentam ganhar vantagem uns contra os outros. Então, acabe com eles. Finish them. Finish them, exatamente. Aí aqui nós temos um trecho do cara da Upper Deck falando, ó. A Warner Bros. Discovery dá vida a personagens populares de videogames e estamos honrados em criar produtos baseados nessas marcas e personagens favoritos dos fãs, disse Bubby Johansson, diretor de desenvolvimento de produtos de jogos da Upper Deck. A Upper Deck anunciou várias novas licenças neste ano, com lançamentos iniciais girando em torno de seus produtos de jogos. Dada a crescente popularidade dos cartões colecionáveis e a dedicação da Upper Deck em produzir conteúdo rico, com um design inovador e artesanato de qualidade, os fãs de Mortal Kombat devem estar atentos a alguns produtos interessantes nos próximos anos, acrescentou Johansson. Olha só, pelo jeito não para por aqui. Eles devem estar produzindo coisas a mais do Mortal Kombat aí para 2023 e o futuro. Prepare-se para o sistema versus dois PCG do Mortal Kombat 11. Este produto será classificado para maiores de 17 anos e é baseado em um jogo adulto. Mantenha-se atualizado com o lançamento do produto e descubra mais em upperdeckstore.com e siga todas as redes sociais para obter as informações mais atualizadas. Para saber mais sobre a franquia que recentemente comemorou seu 30º aniversário, visite Mortal Kombat.com. Esta aqui é a notícia do Business Wire, como a gente comentou. E aí uma coisa interessante, que eu estava até comentando com a Lannis aqui, mais um projeto aí anunciado de Mortal Kombat, mais um joguinho, né? Obviamente diferente de tudo que a gente imagina, de tudo que a gente quer. Esperamos que tudo isso aqui seja um indício de algo grande de Mortal Kombat que esteja vindo em termos de jogo ou mesmo. Eu estava comentando com a Lannis antes da gente gravar. Os caras da Warner Bros. Discovery, depois dessa fusão, pelo jeito, eles estão apostando bastante nas suas franquias mais rentáveis para poder ganhar dinheiro com elas de diversos tipos de lugares, não só com os jogos. Eles devem ter olhado para o Mortal Kombat e falado Poxa, essa é uma franquia de nome muito grande, tem muitos fãs e eu acho que a gente devia aproveitá-la agora para poder criar novos tipos de produtos, né? Não é de hoje que o Mortal Kombat tem coisas diferentes sendo feitas, né? Já de antigamente nós tínhamos aí quadrinhos, tivemos filmes, tivemos desenhos e tal. Só que agora parece que eles estão expandindo um pouco mais porque a gente tem tanto action figures da McFarland Toys, tem estatuetas feitas pela Iron Studios, tem o Mortal Kombat on Slot que eles anunciaram para o ano de 2023, isso é uma grande novidade aí também que vai chegar. E agora eles anunciam esse card game, tem filme novo para poder ser gravado já no ano que vem também. Então assim, tudo está girando em torno da franquia Mortal Kombat no que diz respeito ao Netherrealm, né, Landis? A gente não tem ouvido falar nada com relação à Injustice porque eu acho que para coisas da DC eles estão com planos um pouco diferentes, tanto é que viu Gotham Knights aí agora. Então eu acho que isso daqui, mais um projetinho de jogo, né? Apesar de não ser um jogo digital, ser um card game para a gente poder se divertir e tudo mais, eles estão apostando muito na franquia e é possível talvez que o foco deles esteja nisso e a gente ainda veja algo grande em termos de AAA do Mortal Kombat surgindo aí para a gente. O que você acha, Landis, disso tudo, mano? É, eu espero que isso realmente aconteça, né? A galera está faminta por um jogo novo de Mortal Kombat. No entanto, a gente percebe que Mortal Kombat agora está em todas as mídias principais, né? Então, trading card game aí é um negócio que vende, que faz sucesso. Se o jogo for legal, então, putz, melhor ainda. Imagina uns campeonatos de baralho de Mortal Kombat, né? Vai ser legal pra caramba. Imaginando uma dinâmica legal de gameplay, lógico. A gente vê que a franquia está sendo bem aproveitada. Isso é algo que eu acho muito bom. Eu acho super interessante que seja explorado dessa forma e que tragam coisas legais. Não quero uma franquia explorada com produtos de baixa qualidade. Então, a gente viu muito disso sendo feito com Mortal Kombat, diga-se de passagem, né? A gente viu Mortal Kombat e aniquilação. É um grande exemplo disso acontecendo. A gente viu com Street Fighter os filmes, aquele desenho americano. Isso é ruim. Eu não sei como é que funciona o gameplay desse card game. Eu quero ver como é que é. Estou ansioso porque o card game é um negócio que eu gosto. Vi isso aí aqui no Marvel Snap. Pois é, cara. É assim, esperamos que isso realmente seja um indício de que eles estão focando na marca, na franquia. E isso traga pra gente também um grande jogo. Quem sabe aí estamos falando disso, já tem alguns dias, né? Nos últimos vídeos que a gente fez, inclusive. Sobre termos algum anúncio no TGA. The Game Awards no dia 8 de dezembro. Que aí é o grande evento propício pra isso. E a Netherrealm já tá quieta há muito tempo. Eles precisam falar alguma coisa, mano. Bom, meus amigos. Mas então é isso. A gente só queria trazer pra vocês mais essa novidade acerca da franquia Mortal Kombat aqui. Pra poder deixá-los muito bem informados, né? Então digam aí o que vocês acharam desse card game aqui. Se vocês curtem card games, né? Principalmente. O que vocês pensam dessa ideia da Warner Bros. Discovery estar aí buscando vantagens, vamos dizer assim, na franquia. Pra poder transformá-la em outros tipos de produtos. Não só jogos, não só filmes. Mas levando também pros card games, pro mobile, né? A gente já tinha Mortal Kombat Mobile, mas eles estão criando outro agora. Pode ser que tenhamos outros tipos de projetos nesse sentido no futuro. Digam aqui as suas opiniões. Nós vamos adorar ver os comentários de todos. E novamente, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão maroto. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Tchau! 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 Tchau, tchau.